Entrevista ao vivo com os candidatos ao governo do estado. A entrevista de hoje é com Camilo Santana do PT. Futebol, a situação de Ceará e casa, os times cearenses perderam ontem pela Série B. Boa noite. Motoristas que passam pela Avenida Bezerra de Menezes, em Fortaleza, estão tendo uma grande dor de cabeça. É que alguns trechos estão interditados por conta de obras. Com isso, eu preciso trafegar em faixas proibidas. Quem mostra essa confusão é a repórter Thais Lopes. A exclusividade é para o transporte coletivo, mas carros, motos e caminhões passam a todo momento. E o motivo é visível. Quatro das oito faixas da Avenida Bezerra de Menezes viraram canteiros de obras em alguns pontos da via. O jeito é dividir espaço com ônibus e vans. Está muito difícil, muito engarrafado, principalmente em horário de pico. Horário de pico, falar a verdade, é que ninguém respeita ninguém. As obras são para a construção das dez estações do corredor exclusivo para ônibus e vans, que vai ligar o bairro Antônio Bezerra ao centro da cidade. Os trabalhos começaram em maio e devem ser concluídos em outubro deste ano. Até lá, outros pontos da avenida também serão interditados. O problema é que câmeras de fiscalização estão espalhadas ao longo de toda a avenida para multar o motorista que estiver transitando de forma errada nas faixas preferenciais. Segundo a AMC, carros e motos podem trafegar até 300 metros antes de fazer uma conversão ou ter acesso a um estabelecimento. Mas e neste caso, quando não há alternativa para o motorista? Ele pode ser multado? Se eu for multado futuramente, eu vou achar injusto, né? Este comerciante diz que foi multado duas vezes no trecho onde as faixas foram interditadas. A última foi há 15 dias. Eu acho que isso é um absurdo você ser multado, você é forçado a passar na via de ônibus porque diminuiu a via. Não tem como você... E o trânsito aumentou, o trânsito aqui está uma negação. A autarquia de trânsito de Fortaleza explica que as multas não deveriam estar sendo geradas, já que as câmeras de fiscalização foram desligadas nos pontos onde as obras estão acontecendo. A gente vem monitorando e acompanhando as obras justamente para que não cause um desconforto à população. Nos demais locais da via, os condutores de veículos vão ter que respeitar a sinalização. Ainda segundo a AMC, os motoristas que forem multados nos trechos em obras podem recorrer, primeiro através de requerimento, seguindo as instruções da própria notificação. O motorista pode ainda entrar com um recurso na Junta Administrativa de Recursos de Infração, a JARE. Um acidente terminou de forma trágica hoje em Fortaleza. Antônio Luiz Júnior, de 56 anos, seguia de moto por esta rua ao passar... A mulher descobriu que era prima da vítima. O SAMU foi acionado, mas ele não resistiu. Segundo a AMC, a região é bem sinalizada. Já estão em liberdade os quatro mexicanos presos durante a Copa do Mundo em Fortaleza. Eles respondem na justiça por agressão a dois advogados. O repórter Jorge Talmão está no fórum. Boa noite, Jorge. Essa liberdade deles tem regras? Oi, Cíntia. Boa noite a todos. Existem regras, sim. Esses quatro mexicanos, eles precisam continuar em Fortaleza. Não podem nem sair na rua depois das sete e meia da noite. Inclusive, os passaportes dos estrangeiros continuam retidos. Eles se envolveram numa briga com dois brasileiros, duas pessoas de Fortaleza, dois advogados, no último dia 30 de junho. Segundo a polícia, eles espancaram esses advogados. E até o fim do processo, os mexicanos, Mateu Codinas, Rafael Medina, Ángel Conejo e Sérgio Conejo, vão ter que se apresentar novamente à justiça a cada 15 dias. E também precisam ficar afastados das casas noturnas, dos bares. Não podem também se aproximar das vítimas. Uma das proibições, inclusive, não deixa que esses estrangeiros façam consumo de bebidas alcoólicas. Ainda não existe previsão para que esses mexicanos retornem ao país de origem. Cíntia? Obrigada, Jorge. E foi instalado hoje, também no Fórum Clóvis Bevilá, com o Conselho Comunitário da Comarca de Fortaleza. Na solenidade de posse, os 24 conselheiros, todos voluntários, fizeram um juramento se comprometendo a fiscalizar e auxiliar na melhoria do sistema penitenciário. A criação do conselho nas comarcas do Estado está prevista na Lei de Execuções Penais. O candidato Eunício Oliveira, do PMDB, fez caminhada em Canindé. Eunício Oliveira foi recebido por assessores e aliados no município. Participou de uma carreata e cumprimentou eleitores. Em seguida, andou pelas ruas do centro e pediu votos aos feirantes de Canindé. Falou sobre as propostas para a região. O candidato disse que a seca é uma prioridade de governo e que o Sertão Central vai receber uma atenção especial. O problema da água aqui é extremamente difícil para as pessoas. O projeto do Sertão Central, o primeiro deles é abastecimento de água e o segundo é geração de emprego. A candidata Eliane Novaes, do PSB, gravou o programa para o horário eleitoral. A candidata chegou no fim da tarde, conversou com assessores, acertou os detalhes sobre as gravações dos programas e falou sobre segurança pública. A proposta da candidata Eliane Novaes é mudar a secretaria, além do combate à criminalidade, atuar também em outros segmentos. Pactuar com o Ministério Público, Defensoria Pública, com os diversos setores da sociedade e aí sim fazer uma grande gestão para reduzir, aplicando as 70 ações previstas no Pacto pela Vida, que nós vamos readequar para o Ceará. O candidato Ailton Lopes, do PSOL, entregou no fim da tarde panfletos da campanha na entrada de uma faculdade no bairro Aldeota, em Fortaleza. E atenção, eleitores que vão estar fora do domicílio. Termina amanhã o prazo para solicitar o voto em trânsito. No Ceará, o eleitor poderá votar em trânsito aqui na capital e em Calcaia. Para solicitar, o eleitor deve ir a qualquer cartório eleitoral, levando título e documento de identidade com foto para informar a Justiça Eleitoral, onde estará no primeiro turno das eleições, dia 5 de outubro. E se for o caso, no segundo turno, dia 26 de outubro. Crato, na região do Cariri, é carinhosamente chamado de Cratinho de Açúcar. Os 122 mil moradores têm muito orgulho de viver aqui. Um passeio pela cidade revela encantos, praças com arquitetura do século XVIII. É a cidade onde nasceu o Padre Cícero há 170 anos. Crato tem muitas belezas naturais. A Floresta do Araripe foi a primeira estabelecida no Brasil. O município tem muitas trilhas, fontes de água natural e palneários famosos. E agora, uma parte do Geoparque, lugar ideal para o turismo ecológico. A riqueza da cultura popular está em cada esquina. Crato é do Ceará, orgulho de se ver aqui na TV Verdes Mares. A seguir, a entrevista aqui no estúdio com o candidato do PT, Camilo Santana, ao governo do Estado. Entrevistando esta semana os candidatos a governador do Ceará. A ordem das entrevistas foi decidida por sorteio com os assessores dos candidatos. Segunda-feira, ouvimos a candidata Eliane Novaes, do PSB. Ontem, o candidato Eunício Oliveira, do PMDB. Hoje, vamos ouvir as propostas de Camilo Santana, do PT. O tempo da entrevista é de cinco minutos, contados a partir de agora. Boa noite, candidato. Boa noite, Cíntia. Boa noite. Na última pesquisa Ibope, 44% dos eleitores, a maioria, disseram que o próximo governador deveria manter alguns programas, mas que muita coisa deveria ser mudada. O senhor, no seu governo, vai mudar muita coisa ou vai ser um governo de continuidade? Olha, eu vou manter aquilo que está bom, aquilo que está funcionando, corrigir aquilo que não está funcionando e apresentar e implantar novos projetos e novos serviços para melhorar a vida do povo cearense. O governo informou ter investido um bilhão e meio de reais na segurança pública. Por que com todo esse dinheiro a violência aumentou? Onde o combate ao crime fracassou? Cíntia, esse é um dos grandes desafios nesse momento no Ceará. Nós vivemos uma epidemia de violência no Brasil e aqui no Ceará e principalmente se agravou com os problemas das drogas. A droga está entrando hoje na família cearense. E eu pretendo, como governador, ampliar o efetivo da Polícia Civil e da Polícia Militar. Eu quero reorganizar o Ronda do Quarteirão, voltar o Ronda do Quarteirão a ser o programa ao qual ele originalmente foi criado, uma polícia cidadã, uma polícia presente, onde o policial conhece os hábitos da população e a população conhece o seu policial, tem o seu telefone. Isso é o que é de mais moderno na segurança pública no mundo todo. Eu quero abrir as delegacias 24 horas e eu estou com a equipe estudando isso. Serão 32 delegacias na capital, região metropolitana e no interior. Eu quero ampliar o raio, a ação do raio também, que é uma polícia mais ofensiva. Eu pretendo valorizar a carreira do servidor público, da segurança pública, inclusive revendo as distorções salariais, inclusive estudando um novo processo de promoção dentro da Polícia Militar e da Polícia Civil. E eu tenho a compreensão de que violência não se resolve só com polícia. Precisa integrar as ações de governo. Por exemplo, identificando as áreas mais críticas, tem uma intervenção, iluminar o bairro, trazer escola tempo integral, trazer ações de lazer, esporte e cultura, a presença mais efetiva da polícia nessas áreas mais críticas. E eu quero trazer esse problema da segurança pública para mim, como governador, chamando a sociedade para discutir, a academia, a igreja, as instituições que são o Tribunal de Justiça, o AB, o Ministério Público, para que a gente possa conjuntamente traçar as ações para a gente poder minimizar o problema da violência, porque nossas famílias estão inseguras hoje no Ceará. E o governador Cid não conseguiu fazer tudo isso que o senhor agora está se propondo a fazer no seu governo? Exato. Eu pretendo. O governo do Estado, como você próprio disse, em 2006, o investimento do Estado do Ceará em segurança pública, corrigindo para hoje, foi 640 milhões de reais. Em 2013, foi investido 1 bilhão 470 milhões de reais. Foi ampliado o número de delegacias, equipamentos modernos, coletes, armas, carros bons para os policiais, ampliou-se o efetivo da polícia, criou-se aqui a escola de formação dos nossos policiais, da academia, que é uma das mais modernas do Brasil, criou-se a corrigidoria, a controladoria de disciplina da polícia aqui no Estado do Ceará. E, portanto, nós já temos hoje um avanço significativo e é preciso agora, repito, trazer de volta o ronda do quarteirão, criar delegacias 24 horas, fazer as intervenções. E eu pretendo fazer isso como governador nos próximos quatro anos. E por que o eleitor deve esperar pela sua eleição? Por que não pode começar já? O Estado já tem feito várias ações, inclusive foi o atual secretário, inclusive implantou um programa chamado Indefesa da Vida, que é exatamente uma remuneração adicional pelos resultados atingidos na diminuição da violência pública aqui no Estado do Ceará, tanto na parte de homicídios, como na parte de assaltos. Então, o Estado vem se esforçando, vem investindo fortemente nessa área de segurança pública. Repito, existe uma epidemia de violência no Brasil, não é só no Ceará, e que se agravou muito com as questões das drogas aqui no nosso Estado. E é preciso também enfrentar esse problema. O que vai ser feito? Com uma polícia mais efetiva, com inteligência, combatendo o tráfico de drogas, protegendo as nossas fronteiras e cuidando e acolhendo os nossos jovens que hoje, infelizmente, estão entrando nessa vida da droga. Candidato, o senhor tem 40 segundos para as considerações finais. Primeiro, eu queria agradecer ao Sistema Verdes e Mário, a você, sim, ao telespectador que nos acompanha. Dizer que convidá-lo para acompanhar, para conhecer as minhas propostas, tanto na televisão, como no rádio, como no site, ou visitando o nosso comitê. Sou candidato apoiado pelo governador Cid, pela presidenta Dilma, pelo ex-presidente Lula. Mas o mais importante apoio é o seu, eleitor. Eu quero muito pedir o seu voto, a sua confiança, para que a gente possa fazer o Ceará seguindo avançando cada vez mais, corrigindo o que não está bom, e ampliando melhores serviços para melhorar a vida do povo cearense. Ok, candidato Camilo Santana, muito obrigada pela sua participação aqui no CETV. Eu que agradeço, Cintia, muito obrigado. Amanhã, o CETV mostra as propostas de governo do candidato Ailton Lopes do PSOL. E daqui a pouco, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará e Casa perdem. Futebol, o Ceará voltou a perder pela Série B do Campeonato Brasileiro. Foi a segunda derrota consecutiva. Mesmo assim, o Alvinegro continua na liderança. A inquietação do torcedor e do técnico Sérgio Soares tinha motivo. A gente saiu atrás do placar, a gente tem que correr em dobro. Dois minutos de jogo e o ABC abriu o placar com o Renato. O Ceará quase chegou ao empate com o Bil. Logo depois, Bil cruzou e Marlon, zagueiro do ABC, fez contra. E se não fosse a trave de novo nesse chute de Samuel Xavier, a virada teria acontecido. Infelizmente, a bola acabou pegando na trave. Mas o segundo tempo agora é voltar concentrado aí, porque a gente está jogando aí de casa e a gente precisa sair com essa vitória. No segundo tempo, o Ceará pressionou. O goleiro Gilvan teve trabalho no chute de Ricardinho. O vovô chegou a balançar a rede com Felipe Amorim. Mas... Não valeu, não valeu, não valeu. É que na hora do chute, Bil estava em posição de impedimento. Deixou a bola passar e o árbitro entendeu que o atacante participou do lance. E aos 42 minutos, em um contra-ataque, o ABC decidiu o jogo. Pela primeira vez nesta Série B, o Ceará perdeu dois jogos consecutivos. Mesmo assim, continua líder com 31 pontos. O próximo jogo é fora de casa. Sábado, tem a portuguesa pela frente. Tem que trabalhar forte lá em São Paulo, para a gente buscar recuperar esses dois resultados adversos que nós tivemos. Para a gente manter ali dentro da nossa situação de G4. O Icasa também perdeu. Foi de 1 a 0 para o Paraná. O jogo foi em Curitiba e o único gol da partida veio aos 21 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento, Thiago Alves marcou de cabeça. Com a derrota, o Icasa caiu para a 16ª colocação. Uma boa noite para você. Até amanhã. Até amanhã.